E aí, meus amores? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Me conta. Vídeo de hoje, olha só, nós vamos fazer um canapé de pão de forma. Diferente, né? Diferente, rápido, fácil, barato, gostoso. Tudo que a gente gosta, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem. Essa receitinha é muito fácil. Pode chamar os filhos e os netos pra fazer aí junto com vocês. Chegou uma visita, você faz bem rapidinho também. E sabe uma outra dica que você pode fazer? É você fazer na salada do seu restaurante. Eu sempre fazia essas coisinhas de pão de forma, torta de pão, lá na salada do meu restaurante e era sempre um sucesso. Isso aqui ajuda a valorizar a sua salada. Se você tem um self-service e vende no quilo, fica lindo, muito legal. Pode fazer que seus clientes vão gostar, tá bom? Então vamos começar. Meus amores, olha só. Aqui eu tô utilizando o pão de forma integral, sem casca. Se for fazer na salada do restaurante, legal você usar o integral também, viu? Uma escolha inteligente. Em casa pode usar o branco ou o integral. E tem que ser sem casca, não pode ter casca. Esse meu aqui já vem sem. Se o seu tiver, você tem que tirar as casquinhas em volta, tá bom? Você vai pegar o pão de forma então, colocar na sua tábua e com a ajuda de um rolo, você vai amassar o pão de forma. Olha só, gente, que lindo. Fácil demais, né? Faz mais um aí, mãe, o pessoal vê. Do meio pra trás e do meio pra frente. Fácil demais, meus amores. Pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Pro café da manhã de domingo, que a gente tem mais tempo pra montar um café da manhã pra família. Super legal fazer uma mesa bonita, né? Então pronto, não tem segredo. Vou fazer isso com seis fatias de pão de forma e volto pra gente continuar. Olha, gente, como é que fica parecendo umas lâminas, né? Não sei como é que fica. Só sei que fica bem fininho, fica bem bonito. Olha só, não quebrou nenhum. Só você fazer com delicadeza, tá bom? Aqui, olha só, eu tenho presunto e mussarela, que a gente vai rechear o nosso canapé de pão de forma. Primeira coisa, gente, a gente tem que deixar o pão de forma bem úmido. Tem que colocar alguma coisa pro recheio grudar no pão. Pode ser maionese, pode ser requeijão, pode ser creme cheese. Aqui eu tô utilizando maionese. Aí você coloca e com o auxílio de uma colher, você espalha no pão todinho. Prontinho, gente. Passa uma camada bem grossa pra ficar bem molhadinho, bem gostoso, tá? Mas não deixe excesso nas beiradas não, porque senão vai sair pra fora quando você enrolar. Aí nós vamos colocar agora a fatia de presunto. Primeiro é legal você colocar o presunto porque dá um contraste de cor. Se você colocar a primeira mussarela, aí fica da mesma cor do pão. E aí tem que pensar em tudo isso, porque na hora que a gente corta tem que ficar bem bonito. Eu cortei o meu presunto de propósito, a fatia ali, que eu já tinha deixado cortadinho pra adiantar o vídeo. Ficou com dois dedinhos de pão sobrando. Não pode colocar a fatia inteira, tem que deixar uma beiradinha sobrando, porque o seu recheio ele é empurrado pra frente, quando a gente começa a enrolar. Senão ele sobra no final. Então deixa essa beiradinha aí sobrando de propósito. Corta o seu presunto, guarda as pontinhas pra fazer outra coisa, tá bom? Ou então compra uma fatia menor. Agora eu vou colocar a mussarela que eu também cortei da mesma forma. Agora a gente vai colocar um pouquinho de orégano por cima do queijo. Agora a gente vai enrolar. Levantei o pão aqui, posicionei o papel filme embaixo. Aí você coloca o pão de forma de novo. Cortei ali um pedacinho. E agora você enrola. Não tem segredo, gente. Faz um rolinho mais fininho no começo, bem apertadinho. E aí você volta enrolando. Sempre que você enrolou, ó, volta com o papel filme pra trás. E puxa bem apertadinho, rente, ao seu rolinho. Até o final. Enrolou bem enroladinho. Olha só, a gente tá pronto. Se você enrolar bem apertadinho, ele já fica firme. Você já consegue cortar. Se ele ficar mais molinho, tem que levar um pouquinho pra geladeira. Tá bom? Aqui eu não vou levar. Assim que eu fizer todos, eu já vou cortar e mostrar pra vocês como que fica. Então eu vou fazer com os outros e volto pra gente continuar. Meus amores, eu vou fazer um aqui agora com ketchup, ao invés da maionese. Fica muito bom também. Pode fazer com molho de tomate também. Olha gente, se você não tem papel ou filme em casa, dá pra enrolar da mesma forma. Só você ir bem devagarzinho, deixando bem apertadinho. Se sobrar esse excesso no final, você tira. Fácil demais. Muito fácil, muito legal. Vocês vão ver depois que corta que lindo que fica. Tem que ficar bem apertadinho, bem durinho, tá? Vamos agora fazer todos então e voltar pra cortar. Meus amores, enrolamos tudo e agora a gente vai cortar. Com o auxílio de uma faca de pão ou de uma faca de serrinha, você mede aproximadamente um dedo de espessura e corta com delicadeza. Gente, segurando de um lado e do outro. Não pode amassar o canapé, tá? Essa receitinha é muito delicada, muito bonita. Rapidinho você faz com 10 minutinhos e a sua mesa fica linda. Essa receitinha pode fazer no Natal também pra decorar, né? Fica muito linda. Tô doida já que chega o Natal pra gente fazer receitas de Natal. Tem a quaresma também que a gente faz muita receita boa, né? Com muito peixe, muito chocolate. Não sei qual época que eu gosto mais. Qual que você gosta mais, mãe? Aí eu gosto mais é do Natal ou quaresma? Eu gosto mais do Natal. Natal. Comenta aqui embaixo, gente, qual que vocês preferem? Qual época do ano mais gostosa? Quaresma ou Natal? Olha só que fácil que é. Agora você pega a azeitona. Aqui eu tô utilizando a azeitona fatiada. Você pode utilizar a azeitona inteira também, mas tem que ser sem caroço. Aí você finca o palitinho, ó, até atravessar a azeitona. E coloca no seu canapé. Ó que lindo, gente! Ah, ficou fofo demais! Que gracinha! Vamos fazer em todos, então. Colocar num prato bem bonito e voltar pra gente finalizar. Meus amores, prontinho! Olha só, gente! Que lindeza que ficou! Ah, eu amei! Eu sou apaixonada! É bem facinho. Olha só, você coloca aqui no meio das suas saladas. Que destaque que dá! Salada simples você vai fazer. Cenoura, tomate, alface. Aí você faz os canapés e coloca lá do lado. Valoriza muito o seu trabalho. Façam aí no restaurante que vocês trabalham e peçam aumento depois, tá? Gente, pra quem não tá entendendo nada, nós fizemos um curso de saladas aqui no canal. Minha mãe foi dona de restaurante mais de 20 anos. Eu trabalhei com ela mais de 10 anos. A gente fechou o restaurante agora na pandemia. Eu resolvi ensinar tudo que a gente sabe pra vocês aqui no YouTube. O curso teve milhões de visualizações. Foi muito legal conhecer todo mundo que veio parar aqui no canal. E aí vai tá aqui no final. Pra você, só você clicar em cima da foto do curso. E assistir as aulas e depois pedir lá o seu certificado gratuito. Tá bom? Se você já assistiu, indica pra uma amiga, pra uma filha, pra uma neta. Que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar muita gente. Eu recebo todos os dias lá no meu Instagram. Depoimento de pessoas que assistiram o curso. E conseguiram entrar no mercado de trabalho. Gente, eu fico numa felicidade que vocês não têm noção. Então é isso. Muito obrigada pela sua companhia no vídeo de hoje. Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Um super beijo. E até amanhã. E até amanhã.